E aí Ai que da hora mano E tem um cara ali, vou tentar já ter ele Vem cá porra Bora pra ter lá E os cara foram usando pra ele ali Bora Calma Ó, tá ali ó Vamos Aquele cara tinha que ir com a gente velho Aí tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá pô, todo mundo enxileirado aqui Vamo lá Tá pô Os cara tão admirado aqui Ih, chegou do outro destino aqui Bora, fazer a fila aqui, um trenzinho Filinha da felicidade, velho, a magia do natal Tem mais um Tem mais um E tem mais uma Olha só hein, caralho Caaa, que 84 Car acaba vai, que bagulho louco Gravei isso ai mano Mano, 200 min bucks muito bem gastas É... Eu acho que nem vale a pena não Tem a menina do trampoline ali A magia do Natal Mais um ali Caraca, mano, muito bom Tá gravando isso aí? Eu tô, mano Caraca Caraca, mano, virou a Elsa aqui, velho Disney, let it go Sai, porra Para, mano, tá um negão me atrapalhando Essa é na minha frente também, velho Deixa eu passar Chegou mais outro ali atrás que eu vi Senti a voz A galinha Vai dar a galinha aqui, velho Não, coloca a música A caixa de sol, não, velho Mano, que radinho o que, mano A magia do Natal, velho Eita os caras ali, velho Mano, a menina andando como se tivesse um Uma coisa incomodando no quadril Mano, a menina andando como se tivesse alguma coisa incomodando no quadril A menina com o radinho Esse negão vadio, velho Aquele maluco do Tekken lá, velho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL